salve pessoal do canal edinaldo guilherme desenhos estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal saiu o rascunho da arlequina é daqui a pouquinho daqui a pouquinho daqui a pouquinho tem vídeo novo no canal só mostrando o rascunho que eu fiz mostrei fazendo porque demora muito demoraria quase 30 minutos para fazer esse desenho mostrando uma prévia no especial mil inscritos obrigado a todos vocês eu sou o canal edinaldo guilherme de pernambuco canal edinaldo guilherme desenho de pernambuco inscreva-se no canal e compartilhe especial mil inscritos arlequina do filme eu esqueci o nome do filme até daqui a pouco pessoal e aí e aí